O sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus que pode trazer complicações à saúde. Sua transmissão ocorre pela tosse, fala, espirro ou respiração. Por isso, a prevenção é um dos melhores meios de evitar a doença. Em Tubarão, uma mobilização foi feita durante os meses de outubro e novembro para reforçar a vacina que consta no calendário de rotina. O jeito de prevenir o sarampo é por meio da vacina. Ele garante uma eficácia superior a 95%. Além de alguns outros cuidados, como higienizar as mãos, etiqueta da tosse, evitar ambientes fechados, tem a questão da vacinação. E agora é o período de férias, a gente recebe bastante gente de fora, de outros estados também. 95% dos casos de sarampo estão em São Paulo, a gente recebe bastante gente de lá Então é importante que as pessoas se previnam, se antecedam à presença do vírus aqui no nosso município e garantam a proteção por meio da vacina. Durante o período de vacinação, foram imunizadas cerca de 236 pessoas. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, esse número ainda é muito baixo. Então, na última mobilização, que foi a campanha seletiva que teve, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, foi uma campanha nacional, a gente teve pouca adesão, foi voltada para o público jovem, para os adultos jovens de 20 a 29 anos, e a gente teve 653 pessoas que compareceram na sala de vacina e um pouco menos da metade estavam com esquemas incompletos, mas é um público, a maior parte do público no município é dessa faixa etária. Então, por ser uma campanha nacional, a gente esperava uma abrangência bem maior do que a gente obteve. Na região, o caso de sarampo já foi confirmado. Segundo a coordenadora do Núcleo de Infectologia, o caso é importado, ou seja, o paciente contraiu a doença em outro estado. Quatro suspeitos já estão sendo investigados e esperam apenas o exame laboratorial. Os sintomas, o que seriam? Seriam o exantema, que começa atrás da orelha e vai em céfalo caudal, conjuntivite, sinusite e tem as manchas de cobre, que são umas manchinhas na boca, e febre também, a febre é contínua. O ideal é procurar um serviço de saúde e dizer os sintomas, deve ter a avaliação do médico, que a gente ressalta que a equipe da vigilância, a gente vai, a gente tem o nosso papel, mas o papel também do médico, avaliar para ver sintomas. A partir do momento que o médico achar que realmente é uma suspeita de sarampo, ela tem que ir para um isolamento social, que ela tem que ser isolada naquele ambiente, não pode ter contato com as pessoas. É importante que as pessoas estejam atentas. A vacina está disponível durante todo o ano nas 22 unidades espalhadas pelo município, que contam com a sala de vacina, além da policlínica, que funciona até às 10 horas da noite. Podem se vacinar crianças a partir de 6 meses, até adultos de 49 anos, 11 meses e 29 dias. A sala de vacina do bairro São Martinho, ela teve que ser fechada temporariamente, porque um profissional se afastou e não está conseguindo suprir a demanda lá dos atendimentos. Então, temporariamente, ela vai ficar fechada nesse período. Mas a população de lá pode procurar a sala de vacina mais próxima ou então a policlínica que não fecha meio-dia e fica até às 10 horas da noite.